Mas eu queria ler com você hoje, Jeremias 29, 11, aqui em Jeremias diz assim, Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ok, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por esta revelação, muito obrigado, usa a minha vida, Senhor, para trazer força, visão, inteligência, direção, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, desde segunda eu tenho abordado nesse tema, o tema é provocando a vitória. O caso do Moisés que pregou no domingo, ele soltou essa frase, eu gostei, provocando a vitória, ou buscando a vitória, ou focando na vitória. Eu queria deixar esse texto aqui dentro dessa mentalidade. O texto diz assim, porque eu sei o pensamento, que eu penso a seu respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o verso 13 diz assim, e buscar-me eis e me achareis, quando, quando me buscades de todo o vosso coração. Eu queria deixar para você três questões que eu acho muito importantes. A primeira delas é que quem não busca nem sabe o que perdeu. Quem não busca, não sabe o que ele pode dar. Quando a palavra de Deus diz, e busca-me eis, ela começa dizendo, olha, eu sei o pensamento, que eu penso a teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então está aqui, vamos dizer assim, está fechado, é isso aqui, ó, é isso aqui. Eu sei o pensamento, que eu penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, aquilo que você deseja, espera, eu também quero te abençoar. Mas ele dá a sequência dizendo, mas buscar-me eis e me achareis. Então, quem não busca, quem não ora, quem não se aproxima de Deus, nem sabe o que perdeu. Quando uma pessoa rejeita um folheto, quando uma pessoa rejeita uma palavra, quando a gente diz, vão na igreja, não, 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 não quero, não quero. Não, isso não é para mim. Ele não tem ideia do que ele está rejeitando, se ele soubesse. É uma expressão lá no livro de Mateus, aonde, repete, né, Mateus, depois também Lucas. Quando o Senhor entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, ele para num determinado ponto, ele diz assim, ah, se você soubesse a quem a tua paz pertence. Ah, se você soubesse quem eu sou. Ah, se você soubesse o que é este dia. Meu irmão, a nossa vida com Deus tem que ser uma vida de relacionamento. Porque, na verdade, meu irmão, toda boa dádiva vem dele. Todo dom perfeito vem dele. Todos os nossos milagres vêm dele. Toda a nossa sorte está nele. A nossa esperança é ele. A nossa vitória é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem não busca, quem não se relaciona com Deus, nem sabe o que perdeu. Não sabe. É que nem acampamento. A gente faz um retiro, faz um acampamento. Tem gente que diz assim, ah, se eu não tivesse vindo aqui, eu iria me arrepender para o resto da vida. E é nada, nem sabe, nem, nem, não. Porque só sabe quem perdeu, quem, quem poderia ter perdido, quem foi, quem está ali, quem não foi, nem sabe. Esse é um problema. Não sabe. Meu irmão, quem não ora, não tem ideia do que perdeu. Por isso que o texto diz, A segunda coisa que eu queria deixar para você é que a oração, esse comprometimento, nos torna conhecido diante de Deus. E buscar-me eis e me achareis. Quer dizer, ele me torna conhecido diante de Deus. Tem um texto lá de Efésios que diz assim, Agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. São duas coisas diferentes, meu irmão. Eu conheço, mas eu preciso ser conhecido. E só existe uma maneira que eu possa ser conhecido. Conhecido através de Cristo. Por isso que o texto diz, olha, eu sei o que eu penso a teu respeito. Meus pensamentos são bons. Mas buscar-me eis. Se você não busca, você não sabe o que perdeu. E eu nem te conheço. Lógico que Deus na sua soberania sabe. Meu irmão, mas se você não tem interesse em andar com Deus, por que Deus vai ter interesse em andar com você? Se a pessoa não tem interesse. O cara não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer vir na igreja, não quer se comprometer, não quer reclama de tudo, fala mal do dízimo, fala mal de pastor. Olha, meu irmão, esse cara é conhecido diante de Deus como um cara chato. Zangão. A oração me torna, o texto diz assim, E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscades de todo o vosso coração. A gente lê o versículo 13, mas o início do 14 diz assim, E serei achado de vós, diz o Senhor. Eu acho muito legal essa expressão, que é assim, Você vai me buscar, e eu vou me deixar ser encontrado. Isso é muito legal, meu irmão. Você vai me buscar, e eu me deixarei encontrar. Olha, eu tinha um amigo meu, que era capitão de submarino, e ele diz que quantas vezes em alto mar, submarino, lá embaixo, ele dizia para um grupo lá, era um capitão, ele dizia assim, Vamos, vamos orar, vamos lá embaixo. Aí ele ia no porão do navio, para orar, quer dizer, do submarino. Ele estava no fundo do mar, e ia lá no porão. E lá Deus se manifestava sobre ele. Não importa, como disse o salmista, Não importa se eu vou aos mais altas montanhas, se eu vou às profundezas do inferno, Lá tu estás. O que eu acho legal, meu irmão, é que a oração nos torna conhecido diante de Deus, e muito mais, ele se deixa ser encontrado. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, por favor. E a última questão que eu queria deixar para você, é que a bênção é maior do que as circunstâncias. Você pode estar passando por um momento terrível. A bênção de Deus é maior para a sua vida. Você pode estar passando por um momento, assim, assustador. A bênção de Deus é maior para a sua vida. Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Essa é a grande verdade bíblica. Que Deus abençoe você, meu irmão. Olha, provocando a vitória. Provocando. Não vou ficar de braços cruzados, seja o que Deus quiser. Se tiver que abrir, abriu. Se tiver que fechou, fechou. Seja o que Deus quiser. O que é da gente, ninguém toma. Aquelas conversas bem, de quem não conhece a Deus. O texto diz, invoca-me. Buscar-me eis. E me achareis. Você está provocando a bênção de Deus. E ela vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Que a palavra enriqueça o seu coração. Vamos orar? Vamos. Pai, nós te louvamos. E te agradecemos, oh Pai, pela tua palavra, pela leitura, Senhor, e por essa meditação. Muito obrigado. Abençoa cada lar aqui representado. Abençoa sonhos, projetos, oh Pai. Nós te louvamos. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, você não sabe o que está perdendo. Olha, com Deus é muito melhor. e Ele se manifesta na nossa vida. Deus abre portas, faz milagres. Ele é Deus. Mas nós precisamos buscá-lo, em nome de Jesus. Se você quer hoje receber Jesus, como teu Senhor e Salvador, repita uma oração comigo, depois eu vou orar com você. Tá bom? Feche os teus olhos, e diga assim, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Perdoa os meus erros, os meus pecados. Escreve o meu nome. No livro da vida, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Senhor, abençoa. Vou orar por você. Senhor, abençoa esta vida. Cubra com teu sangue, Senhor. Sela, Senhor, esta oração, tão simples, mas tão profunda. Sela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei, e nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom? amém. 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 Amém.